Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e inicio agora a minha participação nesse mega aulão da premonição para o concurso da Câmara BH. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, fala um pouquinho, passa algumas informações sobre esse aulão para a gente. Então pessoal, esse aulão é composto de 40 questões de raciocínio lógico, de acordo com o edital da banca e mais um bônus. A gente agora está colocando pelo menos uma bonificação em cada aulão da premonição com a finalidade sempre de ajudá-los e potencializar aí os seus estudos. A aprovação aqui é certa. Para cima deles, vamos quebrar essa banquinha. E essas 40 questões, por fim, para a gente ir logo para o que interessa, essas 40 questões de raciocínio lógico, dividimos ela em 4 blocos de 10 para facilitar o entendimento e não ficar aquela coisa maçante. Imagina, 40 questões no mesmo bloco. Vai ficar aquela coisa muito chata, muito maçante e que com certeza o desgaste vai gerar a falta de atenção e a sua preparação não vai ficar no nível bom, no nível de excelência para você gabaritar da prova. Beleza? Vamos lá? Antes de começar aí as questões, eu sempre divulgo aqui as minhas redes sociais. Você que quer trocar uma ideia comigo, dentro do possível, podendo ajudar, com certeza será um prazer. Então, qual é o meu Instagram? Muito fácil, arroba Marcão MPP. Minha página no Facebook é Marcão ou Marcão Matemática, como preferir. e o nosso canal no YouTube. Você, nosso aluno MPP, que não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de toda a nossa programação. Passe a participar, comece a participar dos nossos aulões todas as terças e quintas. Projeto Enem, temos agora um Projeto Enem, já está chegando aí, já está saindo do forno. Concursos militares, temos ESA, Sargento da Aeronáutica, Aprendiz Fuzileiro. Enfim, é todos os segmentos aí que envolvem a ideia da matemática, a gente vai estar dentro. É todo o Brasil, pra cima deles, galera. Então, vamos lá. Depois desse papo maravilhoso, chegou a hora da verdade. Tá aí. Nossa primeira questãozinha de prova, que pode cair na nossa prova, é a ideia de argumento, pessoal. E qual a ideia de argumento que já vem na tua cabeça? Tudo verdadeiro, pra garantir um resultado verdadeiro. Só que quando aplicamos esse macete, né, que já está no sangue, já está na nossa mente, e não dá certo, né, entramos em pânico. Você já entra, né, já é um terror, já fica em pânico, e você já não consegue mais desenvolver nem a prova, né, porque, imagina, você começa a sua prova, já erra a primeira, erra a segunda, quando chegar na terceira, já é a tremedeira. Aí acabou a prova. Então, pessoal, vamos lá. Questão de argumento. Questãozinha de argumento. Se você olhar uma questão de argumento e você se deparar com essa estrutura, que estrutura é essa, Marcão? Vamos lá. Duas condicionais. Ó, já estou te dando um bisu. Se deparou com duas condicionais, tá? Duas condicionais. Mais uma disjunção. Duas condicionais. Mais uma disjunção. Vamos resolver a questão pela regra de inferência. Por quê? Isso aqui caracteriza um dilema. Marcão, eu estou perdidão no baile. Se nem com a tabela verdade eu consigo resolver, imagina agora com a regra de inferência. Pessoal, é muito fácil. A regra de inferência nada mais é que a forma. Agora, pra gente, não interessa mais a tabela verdade. E sim a forma do argumento. Mas, Marcão, como é que eu vou saber que eu tenho que aplicar isso? Tá aqui, ó. Sempre que você se deparar com essa estrutura aqui, ó. Duas condicionais mais uma disjunção. O que tem que vir na tua cabeça? que isso daí, que essa forma é um dilema. Aí temos dois tipos de dilema. Temos o dilema construtivo e o dilema destrutivo. Olha a forma de cada um. Vou colocar aqui pra vocês. Forma do dilema construtivo. A seta B, C seta D e A ou C. Essa é a forma do dilema construtivo. Forma do dilema destrutivo. A seta B, C seta D e não B ou não D. Então, pessoal, é muito fácil você matar a questão através do dilema. Claro, você tem que memorizar a forma. Agora, o que interessa pra gente? É sempre o resultado. Como é que eu vou achar o resultado do dilema construtivo, Marcão? Muito fácil. Quem vai dar o resultado pra gente? É sempre a disjunção. aí qual é o macete pra você gravar o resultado? Que é o que interessa. Se a disjunção se a disjunção for os dois da frente, os dois da frente, o resultado vai ser a disjunção dos dois de trás. Então, repetindo. É sempre o contrário. Se for os dois da frente, o resultado será os dois de trás. Agora, por que que é destrutivo? Porque agora tem uma negação na parada. Olha lá. Tem uma negação. Tá vendo? Por isso que é destrutivo. Negativo, destrutivo. É só você memorizar dessa forma. Agora, vamos lá. Se a disjunção for os dois de trás, né? A negação dos dois de trás, o resultado vai ser a negação dos dois da frente. É simples. Se ele deu os dois da frente, o resultado será os dois de trás. Se ele deu a negação dos dois de trás, o resultado vai ser a negação dos dois da frente. Se você ficar treinando isso, você não esquece. Como é que eu sei que a questão é o dilema? Pela forma. Aqui, ó. Eu tenho duas condicionais, ó. Eu nem sei o que tá escrito. Eu tenho duas condicionais, ó. Já tô sentindo o cheiro do mal. Quando você se deparar com isso, você já sente o cheiro do mal. A questão tá morta. É só você não ficar nervoso. Duas condicionais mais uma disjunção. Isso é um dilema, né? Isso é um dilema. Agora, qual é o tipo de dilema, Marcão? É o construtivo ou destrutivo? Aí você vai colocar as letras, né? E ver qual é a forma que eles se encaixam. Ó. A, então, B. C, então, D. A ou C. Olhando a forma dele, percebe-se que é um dilema construtivo. Se é um dilema construtivo, não perde tempo, não. Qual é o resultado? Se a disjunção for os dois da frente, se a disjunção for os dois da frente, repete aí na sua casa. O resultado será os dois o quê? De trás. Só que esses dois de trás representam, né? Essas letras representam frases. Passando para a linguagem natural, que é a linguagem escrita, vai ficar como? Bárbara. Ó. Bárbara é bióloga ou Mariana é médica. Aí eu vou olhar qual das opções que tem isso daí. Com certeza uma opção vai ter esse resultado. Olhando aqui, já é a letra A. Paravilha. Letra A de aprovado. Bárbara é bióloga ou Mariana é médica. Então, pessoal, eu sei que é uma coisa nova para muita gente. Tem caído isso em várias provas. Quem fez o curso teórico com a gente, eu fiz um bloco só com regras de inferência. Então, para você que é nosso aluno, não é novidade isso daqui. É o cheirinho do mal. Você já tem que sentir o cheiro do mal. Marcão, última vez, como é, como eu vou saber, como eu sei que a questão é para resolver pelo dilema, pela regra de inferência? Quando você tiver na estrutura, duas condicionais mais uma de junção. Ah, Marcão, pela tabela verdade, dá para fazer? Dá para fazer. Você vai fazer pelo método das hipóteses. Só que vai perder muito tempo na prova. Então, a ideia aqui é você ganhar tempo. Show? Beleza? É aquela coisa, pessoal, sempre que você tentar aplicar a tabela verdade e você verificar que está dando vários casos, com certeza a saída é pela regra de inferência. O cara fez a questão para você ir pela regra de inferência. Está legal? Então, está aí. Primeira questãozinha. Dei uma mini aula para vocês de regra de inferência. É isso aí, galera. Salve, salve para cima deles e não deixe o inimigo agir. Que questão maravilhosa. Começamos aí muito bem, né? Batendo aí na consulplanca. Com certeza a aprovação é certa. Vamos lá. Para cima deles, galera. E não deixe o inimigo agir. Já se enxuga as lágrimas. Que vida que segue. Vamos lá. Próxima questãozinha. Seja sequência. Tal, tal, tal. O trigésimo segundo e o quadragésimo primeiro termo dessa sequência são, respectivamente, marcão lágrimas nos olhos. Beleza. Vamos lá. Ele quer saber o trigésimo segundo e o quadragésimo primeiro. Olhando a sequência, pessoal, fica claro que essa sequência, ela é um ciclo. Por quê? Ela vai de quatro em quatro. Qual é a lógica dela aí de quatro em quatro? Ela sempre, né? Em cada bloco, você terá dois números e duas letras. 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 Perdão. Então, só estou colocando aqui para você entender o que está acontecendo. Ele não quer saber exatamente qual é o número e ele não quer saber exatamente qual é a letra. Ele só quer saber se esse número, né? Se esse número é pau ímpar ou se essa letra é uma consoante ou uma vogal. Então, a questão com isso facilitou a nossa vida. Por quê? Se eu sei a posição dele dentro do bloco, eu mato a questão. Olha lá. Dois números e duas letras. Dois números e duas letras. Então, qual é o meu ciclo? Quatro. Para descobrir a posição, né? Com o ciclo, eu consigo descobrir se é uma letra ou o quê? Um número. Se é uma consoante ou uma vogal. Ou se é um número par ou um número ímpar. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos ver primeiro se a trigésima segunda posição é um número ou é uma letra. Para saber disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 32 e dividir por 4, né? Que é o ciclo. 32 por 4 vai dar 8, resto 0. Qual é o bizu, pessoal, nessas questões de ciclo? Primeiro passo é você escrever a palavra resposta. Aí você vai fazer sempre o seguinte. O resto vai te dar o quê? A resposta. Sempre que o resto for 0, esse elemento que eu estou procurando, ele vai ser o último elemento do bloco. Você vai pegar qualquer bloco como referência. Eu vou pegar sempre o primeiro. Primeiro vai ser minha referência. Vamos pegar sempre o primeiro. Então, olhando o primeiro bloco como minha referência, quem é o último elemento do primeiro bloco? É um número ou uma letra? É uma letra. Então, eu já sei que o trigésimo segundo elemento é uma letra. E é a última letra do bloco. Ela é a última letra do bloco. Por quê? Se você olhar a sequência, todo bloco tem duas letras. Só que o trigésimo segundo, além de ser uma letra, ela é a última do bloco. Essa é a certeza que a gente tem. A trigésima segunda. O trigésimo segundo elemento, qual é a certeza que nós temos? Que é a última letra do bloco? Daí eu já chego a uma conclusão. Se é a última letra do bloco, olha o que acontece. Olha a última letra de cada bloco. Qual é a conclusão que você chega? A última letra de cada bloco? É uma consoante ou é uma vogal? É uma consoante. Então, a trigésima segunda, o trigésimo segundo elemento, com certeza é uma letra. E essa letra é uma o quê, pessoal? É uma consoante. Beleza. Agora, eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que um quadragésimo primeiro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 41 e vou dividir por 4. 41 por 4 vai dar 40. Resto 1. Sabemos que o resto, ele vai dar o que, pessoal? A resta. Quando o resto é 1, significa que é o primeiro termo do bloco. Então, eu já sei que o 41º termo é o primeiro. Ou seja, o primeiro termo de qualquer bloco, eu sei que é o número. Então, qual é a certeza que eu tenho, pessoal? Que o 41º termo, ele é um número. Só que ele é o primeiro ou o segundo número do bloco? Ele é o primeiro. Com certeza, ele é o primeiro. Observe nos blocos que o primeiro número, ele é sempre o que, pessoal? Par ou ímpar? Ímpar. Então, se o 41º termo é o primeiro número do bloco, qual é a certeza que eu tenho? Que ele é par ou ímpar? Ele é um número ímpar. Então, com isso, matamos a questão. É uma consoante e o número é o quê? Ímpar. Gabarito, letra, C de casa. Aqui é a Vera e aqui é de verdade. Então, pessoal, a consuplan é uma banquinha que, nas questões de sequência, ela pega um pouco pesado. Então, você tem que ter esse treinamento aí, pegar as provas anteriores e resolver mais exercícios. Ela gosta de brincar com o alfabeto, com as posições das letras no alfabeto. Ela cobra bastante isso. figuras geométricas, dá uma atenção. Triângulo está associado a qual número? 3, quadrado, 4, pentágono, 5. Dá uma olhadinha nisso, que é importante. Beleza? Vamos lá? Vida que segue. Próxima questãozinha está aí. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá. Seguindo com a nossa vida. Vamos que vamos. Olha aí. Joana e Maria. Fala, galera. Beleza? Sou o professor Marcão. É isso aí. Você pediu. Nós atendemos. Marcão, fala um pouquinho pra gente desse aulão. Então, pessoal, esse aulão é a nossa revisão, né? A reta final para o concurso da Câmara de BH, né? Foco, banca, consuplan. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, fala um pouquinho desse aulão pra gente. É isso aí, galera. Esse aulão, ele é composto, né? De 40 questões divididas em 4 blocos de 10. Pensamos, né? Bastante aqui no MPP, porque 40 questões ficariam muito pesadas, e maçante, né? O aluno já não gosta de matemática, né? Já não gosta de raciocínio lógico. Ainda mais olhando 40 questões de uma vez, né? Dá uma sensação realmente muito ruim. Então, separamos bonitinho em 4 blocos que, com certeza, você vai poder aprimorar e potencializar aí os seus estudos. E, claro, né? Todo aulão da premonição, né? A partir desse ano, né? É mais uma novidade MPP. Colocamos sempre, né? Uma bonificação. Pelo menos uma bonificação vai ter aí nesse aulão. A ideia é sempre ajudar, pessoal. Por isso que aqui é pra passar. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. É só clicar aqui no link que você consegue comprar aí o curso. Marcão, quanto é? Clica que você vai ver, pessoal. Preço mega acessível. Maravilha? Marcão, minha prioridade não é essa. Aí, realmente, eu fico muito triste. Vamos orar por você. Pessoal, passe a estabelecer na sua vida, né? Estabeleça na sua vida prioridades. Qual é a sua prioridade? É comprar um smartphone de 2, 3 mil? Não sei. Qual é a sua prioridade? É comprar um tênis? Comprar uma roupa de marca? Isso aí nós não colocamos nunca empecilho, né? A gente só coloca empecilho quando é com a gente, né? Principalmente pra estudar. Então, clica aqui, dá uma olhadinha, vai lá, que você vai ver que realmente é possível. Juntos conseguiremos essa aprovação. Beleza, galera. Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu. Tchau, tchau.